O que vai levar o Braia? E esse bico? É saudável ele é meio paiteiro Deixa o celular comigo Vamos ver só o Braia O Braia vai ir junto O Braia tá louco pra ir junto É uma caixa Como deixar o Braia feliz É uma caixa Gostou da caixa, o Braia? Vou ir, vou ir, vou ir Vou ir, vou ir Vou ir Não sei só, isso não é barato Agora é várias direcionais, né? É Cada um para os seus direcionais É Sim Não sei se, não sei se, não sei se Não sei se, não sei se, não sei se Ele fala que eu gravo mal Tomás, eu gravo muito mal Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se Não sei se, não sei se, não sei se A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau.